Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos a Redenção Igreja, final do ano, ufa, meu Deus do céu, não vejo a hora de acabar, eu já ouvi muita gente falando, né, eu sei que pra muita gente esse ano foi um ano muito difícil, mas Deus nesse ano, apesar de toda dificuldade, nos guardou, nos livrou, nos deu o pão de cada dia, então eu quero terminar esse ano, muita brasilidade, brasilidade, samba, samba, alegria, pra gente louvar o Senhor aqui, eu quero te convidar a sambar em casa e adorar através do samba e exaltar no nome de Jesus, porque esse Deus é o Deus, dono de todos os ritmos e é com o samba que a gente vai adorá-lo, amém? Sejam bem-vindos, sejam acolhidos, vamos juntos, chega aí. E aí, meu pai, olha aí. Cante comigo. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim, louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim, louvai. Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim, louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim. Vamos cantar mais uma vez, deixa a igreja cantar, deixa o povo cantar, vamos lá. Exaltai, engrandecei seu nome, 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 a Ele sim. difícil este ano eu sei, mas Deus nos sustentou até aqui, oh meu Deus, eu te exalto por isso, eu te louvo por isso, mas bom apesar de tudo, vamos cantar meu povo, vai na caixa agora, exaltai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim, louvai, a Ele sim, louvai, a Ele sim, louvai. Eita, esse Brasilzão, que ama o Senhor, que adora acima de todas as coisas, vamos lá, seja grato. Eu sou grato, por tudo, que tenho, o tesouro, maior, desse mundo, me foi dado, como herança, maior prova, de um amor, tão profundo, tenho vida, alegria, todo o tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos, foi Jesus, meu amigo, verdadeiro, que fez tudo, ao me dar, a salvação, louvarei, ao Senhor, todo o tempo, seu louvor, estará, continuamente, em meus lábios, e também, no coração, Jesus Cristo, será sempre, nossa canção, E aí Iê, Iê, Iê-oa Iê, Iê, Iê-oa Iê, Iê, Iê-oa Iê, Iê, Iê-oa Cante comigo, vamos lá, eu sou grato Eu sou grato por tudo que tenho O tesouro maior desse mundo E foi dado uma herança Eterna, eterna, eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida, alegria em todo o tempo Tenho amigos, família, muitos irmãos Foi Jesus, meu amigo verdadeiro Que fez tudo ao me dar a salvação A salvação Vamos lá, louvarei Todo mundo Louvarei ao Senhor em todo o tempo Seu louvor estará continuamente Em meus lábios E também no coração Jesus Cristo Será sempre Nossa canção, nossa canção, nossa canção Canta Brasil! Iê, 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 Iê-oa Iê, Iê, Iê-oa Canta! Iê, Iê, Iê-oa Todo mundo cantando Eu quero ouvir o povo de Deus Iê, 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 Iê-oa Iê, 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 Iê-oa Iê, 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 Iê-oa Aleluia Vem comigo, Brasil Vamos lá É Seguro Estou nos braços Daquele que nunca Me deixou Nunca, nunca Nunca Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando Em mim E se eu Passar pelo vale Acharei Conforto Em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me Guarda Me guarda Em teus braços É o meu descanso 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 Descansa no braço do papai Descansa Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Guarda, te guarda, me guarda E te guarda também Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Olha o papai balançando você assim, ó Em teus braços é o meu descanso Descansa no braço do papai Em teus braços é o meu descanso 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 Eu quero desejar pra todos vocês um feliz, feliz ano novo Nesse final de ano a gente tá cantando nesse último domingo a Brasilidade Celebrando esse ano que foi um ano muito difícil Mas até aqui nos ajudou o Senhor Então eu quero te convidar A sair dessa tristeza Celebrar a vida, a alegria, a paz E saiba que o ano que vem Deus vai continuar cuidando de nós Então celebre, celebre a vida Vamos orar, levante suas mãos aí Vamos agradecer, pai Obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor fez durante esse ano Apesar de ter sido um ano muito difícil Mas mesmo assim eu quero te louvar Te agradecer O Senhor nos guardou da morte O Senhor nos guardou de tantas coisas E hoje nós estamos aqui Nesse último domingo Celebrando Sabe, te agradecendo por tudo que o Senhor fez durante esse ano E também com uma expectativa enorme no coração Por tudo que vai acontecer Será incrível Porque o Senhor vai continuar cuidando de nós E nós sempre te daremos o louvor Te daremos a honra Te daremos a glória para todos sempre Mas nós vamos cantar a Ti Não pelo que o Senhor tem feito Mas por quem o Senhor E nós vamos descansar em Ti Em Teus braços é o meu descanso Senhor Em Teus braços é o meu descanso 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 Sou muito grato a você que andou conosco esse ano Que esteve próximo Mesmo que através da internet Ouviu a mensagem Se aproximou Se aproximou Esteve no projeto Redenção Veio contribuir com suas orações E também você que contribuiu financeiramente Nós queremos ajudar muito as pessoas que estão sofrendo Na cidade inteira Mas também na periferia Mas também na periferia Nos lugares mais pobres Contribua para que nós possamos pregar o Evangelho Essa mensagem de boas novas De todas as formas possíveis Inclusive cooperando com a comida Que as pessoas tanto necessitam Então se você Se há recursos e você consegue Faça isso Porque Deus vai te conceder recursos Para você poder ajudar os outros E abençoar muitas vidas Então taia o Pix Para você fazer a sua contribuição Hoje eu estou De fato no último domingo do ano E a gente está muito próximo do ano se encerrar E a gente tem muita, muita Muitos questionamentos Quando a gente entra dentro da casa da gente Talvez olhando a sua dispensa Talvez olhando os seus planos A dispensa do seu coração As coisas que você queria fazer O texto de Gênesis capítulo 15 Versículos 5 e 6 Nos apresentam uma mensagem muito forte De Abraão Que está esperando já ter um filho De sua esposa Sara Que ainda Abraão Abraão Ainda vai se tornar Abraão E Sarai Ainda vai se tornar Sara Os dois Estão à espera De um filho Há muito tempo E Abraão Muito desanimado E ele diz Eu não vou conseguir Eu não vou De fato Ter essa descendência Como é que há de ser a tua promessa Para mim Então Deus Fala para Abraão Algo para mudar o seu coração E ele diz Nos versos 5 e 6 De Gênesis 15 Então conduziu até fora E disse Olha para os céus E conta as estrelas Se é que você pode E lhe disse Vai ser assim a tua posteridade E ele creu no Senhor E isso lhe foi acreditado Para a justiça Quando a gente Fala desse texto Esse texto é uma promessa De Deus Para Abraão Sabe Uma promessa Que Deus Fez para Abraão E uma promessa Que eu quero Convidar você A chamar de uma promessa Refletida nas estrelas Quando a gente ouve falar Da palavra promessa Nós ficamos assustados Como brasileiros Porque promessa é pacto E hoje nós estamos vendo Os presidenciáveis todos Fazendo diversos pactos Os políticos fazendo pactos Alguns pactos Que eles prometeram nunca fazer E os políticos Têm prometido coisas Os religiosos Têm prometido coisas E o brasileiro não acredita Em quase nenhuma instituição Eles consideram as instituições falidas Por quê? Porque as promessas Parecem que elas têm um objetivo Pessoal E nunca coletivo E o problema é que nós também Fazemos promessas Para nós mesmos Promessas que nós não cumprimos E nós não nos cobramos Dizendo Puxa, eu prometi para mim mesmo Que eu faria diferente Mas eu não fiz Hoje A gente está falando muito Da pandemia De uma forma genérica Como se ela fosse a razão De quebrar promessas A razão de coisas Não terem sido resolvidas A gente está pondo culpa Numa coisa que está além de nós Mas Por mais que você põe esperança Nas promessas Humanas É muito possível E até provável Que elas não se cumpram Sabe? Hoje Existem promessas Em todas as áreas Da vida humana Sabe? São pais Para filhos A empresa Que tem planos Para você Você que tem planos Para a empresa Promessas Para amigos São muitas as promessas Que a gente escuta E é por isso Que a gente fica Desgastado de promessas Porque a gente Parece não acreditar Que elas vão Realmente se cumprir Quando a gente Ouve as últimas notícias Do mundo A gente fica Muito mais Desesperançoso Imaginando que as promessas Elas estão muito longe Muito longe De se cumprir mesmo De tudo que a gente ouviu De todos os discursos Que a gente tem ouvido Mundo afora Sabe? Hoje Se você tivesse Um espelho na sua frente E você estivesse Olhando para você Quantas promessas Que você se fez E fez para as pessoas Que você ama E você não cumpriu Sabe? Eu queria Te dizer Que a promessa de Deus Refletida nas estrelas Ela começou Quando Abraão Diz Senhor Eu não tenho filho Como é que há de ser Essa promessa Que o Senhor fez para mim? Então Deus Tirou Abraão De dentro da tenda E conduziu para fora Então diz Olha para as estrelas Conta as estrelas Se é que podes Conta as estrelas Se é que podes Por que ele disse isso? Porque a olho A olho nu Ninguém consegue ver Constelações Estrelas Mundos Que estão Aí Então a primeira coisa Que eu quero te dizer Sobre a promessa de Deus Para a sua vida Para esse novo ano Que está se aproximando Nós estamos no último domingo E essa próxima semana Será a última semana Do ano de 2021 Há um convite de Deus Para que você vá Para um lugar mais alto Sabe? Para que você Se projete Para um lugar mais alto Que você Por si só Não consegue chegar Abraão estava desanimado Abraão já havia tentado tudo Abraão já tinha feito Suas orações Era um homem de Deus Um homem que falava com Deus Alguém que sacrificava a Deus Ou seja Alguém que vivia próximo de Deus Abraão já havia exercido fé Já havia esperado a promessa de Deus Mas o filho Que ele tanto desejava Que ele esperou a vida inteira Não havia nascido Sabe? Quando a gente espera por muito tempo Que uma promessa se cumpra A gente fica realmente muito quebrado E a gente começa a questionar Inclusive se a gente tem fé suficiente Porque tanto tempo passou E a promessa não se cumpriu Sabe? E eu queria te dizer Que esse momento de desânimo Esse momento de desesperança Esse momento Em que o mar está muito 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 Agitado Talvez nos leve a crer Que Deus não está Olhando por nós Mas eu queria dizer Que desde o dia que Deus Chamou Abraão De Ur dos Caldeus Um lugar muito organizado Um lugar Muito mais organizado E muito mais Vamos dizer assim Apropriado Menos selvagem Do que os cananeus Era o lugar onde ele vivia Em Ur dos Caldeus Na Mesopotâmia Sabe? Ele atendeu o chamado E partiu para uma terra Que Deus prometeu Que seria dele Em algum momento Ou da sua descendência No futuro Foram para o propósito Que Deus tinha para eles Aceitaram a promessa Que Deus fez para eles E a promessa de Deus Não estava baseada Em coisas que ele pudesse receber Mas estava baseada Em Deus E viveu um relacionamento Profundo com ele A Bíblia diz em Hebreus 11 Que Abraão Efetivamente não herdou Aquela terra toda Mas a sua descendência sim Sabe? Abraão Ele passou a ser Um morador de tendas Ele mudava De um lugar para o outro Da terra Vivia de uma forma Nômade em Canaã De um lugar para o outro Num povo que era Bastante selvagem Com uma religião Bastante selvagem Inclusive de sacrificar Os seus próprios filhos Recém-nascidos Aos deuses Sabe? As etnias Que viviam naquela terra Poderiam lhe fazer mal A qualquer momento Mas ele confiou em Deus Que Deus era a sua proteção Que Deus era o seu escudo E ele levantou altares Para dizer O Senhor reina Em cada um dos lugares Onde ele peregrinou E ele Aceitou Que seus filhos Iam ser os descendentes Que iam Possuir aquela terra Séculos depois Sabe? Mas depois de todas Essas promessas E de toda Essa caminhada O texto diz Que Abraão Está cansado Que Abraão Está desanimado E ele diz Como é que o Senhor Vai cumprir Se o Senhor Deus É comigo Como é que o Senhor Vai cumprir Essa promessa O que há disso Como há que essa promessa Ela vai se tornar real Depois de tantos anos Terem se passado Sabe Abraão É chamado na Bíblia Como amigo de Deus Alguém com quem Deus pode contar Segredos E eu creio E eu creio que esse texto Vai nos revelando Que o propósito de Deus Para a vida de Abraão Era olhar para um lugar Mais alto E diz Olha Abraão Você precisa olhar Para as estrelas No seu arredor Na sua tenda No lugar onde você Está vivendo Sabe? Não é o lugar Onde eu pretendo Fazer o meu plano Para você O meu plano É maior do que isso A segurança que você tem De que eu prometi algo melhor Para a sua vida A segurança sou eu Eu que crio os céus E as estrelas Conta as estrelas Se é que podes Sabe? A ausência Que Abraão sentia Foi tomando um lugar Muito grande No seu coração A ausência de um filho A ausência da promessa Tudo parecia Que não ia se concretizar Sabe? Como Deus Poderia ter planejado algo Se o sentimento Nesse momento Do seu coração É tão amargo Quero te falar Que nesse ano Muitos de nós Estamos sentindo Exatamente dessa forma Nós nos sentimos Bastante destruídos Nos sentimos Bastante Incrédulos Em relação Às promessas E talvez Bastante distantes Inclusive da promessa De Deus De uma vida nova E uma vida melhor Mas Deus prometeu E o começo Da sua obra Para mim E para você É olhar para um lugar Mais alto Elevar os nossos olhos Para o seu plano Lembrar-nos Que Deus tem um plano E que esse plano Vai se concretizar Em segundo lugar Lembrar-nos que O que criou as estrelas É o nosso Deus Que aquele que fez um plano Que é infinito Aos nossos olhos É o nosso Deus E de que aquele que sustenta E de que aquele que sustenta O universo Não quebra a sua palavra Ela há de se cumprir Sabe Deus fez esse plano Também queria em segundo lugar Compartilhar com você É Que Essa benção De Deus Está Por trás das estrelas Há mais de 30 anos A NASA lançou Um telescópio Hubble Numa trajetória 600 km Acima da órbita Da Terra E durante 24 horas 7 dias Por semana Ele revelou As imagens Que Antes eram Inimagináveis E quando O O Hubble Completou 30 anos A NASA Divulgou as imagens Que foram coletadas Por esse telescópio Hubble E uma Uma imagem Muito linda Para mim É a Lagum Nebulosa Que é chamada De Lagum Nebula Que é O coração De uma vasta Região Formada de estrelas Chamada de Nebulosa Da Lagoa Sabe Uma estrela Jovem Maciça No centro Do centro Da imagem Lança Radiação E ventos Estelares Esculpindo Formas No gás E na poeira Que a circunda Será que Eu e você Conseguimos imaginar O universo Será que Se você Entrar aí No Google Ou no seu Buscador E procurar As imagens Das constelações Que existem Que estão Acessíveis Para Telescópios Para telescópios Que tem Que tem Um alcance De milhares De quilômetros Será que Eu e você Temos uma ideia Do que é O universo Como é que Nós conseguimos Pensar Além dos limites Que nós impusemos Sobre nós Sabe O que seria Uma viagem Na velocidade Da luz Como seria Isso Como Que recursos Nós teríamos Que riquezas Nós teríamos Nós poderíamos Alcançar Se nós Tivéssemos Essa aparente Poder Sabe Quando você Pensa sobre isso É preciso Você entender Que o relacionamento Com Deus É um relacionamento Com o Deus Que criou Esse universo Como é Será Como será Se relacionar Com alguém Que está Na nebulosa Na nebulosa De laguna Ao mesmo tempo Que está Ao meu lado E ao seu lado Como Eu posso Ter sabedoria Como eu posso Encontrar cura Para a minha Humanidade caída Como ele poderia Comunicar Sua sabedoria Diante Diante de mim Diante de nós Seres humanos Que estamos Destruindo o nosso Planeta Devastando as árvores Fazendo queimadas Destruindo animais Como nós vimos No Brasil Acontecer Nos últimos meses Queimadas E animais Sendo devastados Mas A Bíblia diz Que Deus ama O homem E ama Aquele que o procura E ele tem Buscado Através do tempo Da história humana E de todas as circunstâncias Independente delas Ele tem buscado Manifestar O seu plano De bondade E de misericórdia Sem fim Sabe Depois que Abraão Saiu da sua tenda Deus convidou A olhar Para as estrelas E Por que razão Ele fez Esse desafio O que é Que o texto diz Que é a bênção Que está por trás Das estrelas Em primeiro lugar Os planos De Deus Para a sua vida Para a minha vida São maiores E melhores Do que qualquer ideia Que eu e você Tenhamos Qualquer ideia Que nós Estejamos Planejado Sobre o que é ser feliz Não pode Sobrepujar O plano de Deus Olhe por trás Das estrelas Exerça sua fé Por trás Das estrelas E descubra Que Deus trabalha Misteriosamente Mas nunca Nada Nem ninguém Pode interromper Seus planos Deus trabalha De uma forma Que eu e você Não desvendamos Mas seus planos Não podem Ser Interrompidos Nem finalizados Por ninguém Ele É o autor Dos seus planos E ele trabalha De forma misteriosa Assim como nós Olhamos para o universo E não entendemos O universo Assim também Deus olha para nós Maior E ele nos ensina A olhar Para as estrelas Para nos lembrar Que ele não é como nós Que nós Temos limites A nossa natureza Nos impõe limites Nós não somos deuses Como nós gostaríamos De pensar Deus está em todo lugar Tem todo conhecimento E possui Todo poder Quando eu olho Para a beleza De tudo que ele criou Eu começo a entender Um pouco Da grandiosidade De Deus E as estrelas Nos aproximam Da verdadeira luz Que é Deus Ao mesmo tempo Que ele está mudando O mundo Da nossa história E nos trazendo Para perto dele Por meio Do seu amor É muito difícil Para nós Entendermos Esse grande amor E podemos compreender Que existe Uma benção Por trás Das estrelas E que a benção Que Deus Falou para ele Que podia Ver Como ele Faz estrelas Como ele Ia abençoar Abraão Com a sua posteridade É a benção Que está por trás Das estrelas Por fim Eu queria Compartilhar Com você Sobre A promessa Ou as promessas Ou a promessa Refletida Nas estrelas Que a fé Supera Toda infertilidade Quando a gente Está Se sentindo Estéreo A gente sente Que a gente Não pode mais Produzir nada novo Os sonhos Estão demorados Para se realizar E a gente Não tem mais poder Os dias Os meses Os anos Vão se passando E quanto mais Os sonhos Não se concretizam Eles vão se tornando Em pesadelos As dúvidas Elas vão entrando No nosso coração De uma forma Tão profunda E a realidade Parece insurgir-se Contra qualquer coisa Que um dia Nós pudemos acreditar Abraão E Sara Iam envelhecendo E o filho Não vinha Enquanto eles Traçavam planos Eles sofriam Tentando flexibilizar A realidade Tentando arranjar Um jeito De dar à luz Um filho Através de outra mulher Mas eles eram Inferteis Não podiam Dificilmente Teriam filhos Sara Não tinha A possibilidade De dar à luz Enquanto eles Esperavam O nascimento De um filho Abraão Foi vendo Um exército Se colocar Ao seu redor Um exército De amigos Um exército De homens Que trabalhavam Para ele E esse exército Passou a defender Abraão E muitas vezes Deus chegou A visitar Abraão Para revelar A sua vontade O que ele haveria De fazer Contra Sodoma E Gomorra Mas Deus abençoa Abraão em tudo Mas Abraão Sentia falta Sentia falta Muito profunda De que ele Pudesse abraçar Seu próprio filho E então Experimentar Que Deus Andava com ele E que a sua Posteridade Ia Ia de verdade Possuir Aquela terra Você já Sentiu Que alguma Espera Na sua vida Não vai se Concretizar E que apesar De você ter Tantas coisas Ao seu redor Aquilo que você Mais deseja Não tem se Concretizado Na sua vida A fé Supera A infertilidade Deus chamou Abraão Para crer Nele E o verso 6 Diz E Abraão Creu em Deus E isso Lhe foi Imputado Para a justiça Talvez você Nesse momento Da sua vida Esteja acreditando Que O tempo passou E que não há Condições Para você Suportar As lutas Que você vai Ter que enfrentar E Você não consegue Desatar O fio De novelo Onde a sua História Está O quadro Que você está Tentando ver Não se Concretiza Sabe E você Não compreende Porque o quadro Que está sendo Tecido Talvez Por um Tecelão Está do avesso E os fios Estão Desconexos E você Não pode Chamar Esse quadro De um quadro Que você Chegue A admirar O futuro Filho De Abraão Que vai Nascer Chamado Isaac É o fio Que ele Precisa ser Desatado Para que Amigo De Deus Veja a obra De Deus Se concretizar Mas ele Não consegue Ver essa obra Se concretizar O tempo De rir Que é o que Significa Isaac Nunca Chega E ele Está vivendo Uma luta Espiritual Apesar de Deus Ter se mostrado Forte Na vida Dele Deus Foi se tornando O senhor Da sua História Um senhor De milagres Em muitas Das suas Peregrinações Por essa terra Ele aprendeu Que Deus De promessas Não pode Falhar Que Deus Nunca vai Falhar Que ele De verdade Vai transformar Aquilo Que é Impossível Para você No milagre Da sua Atuação A sua Infertilidade A sua Incondição De progredir Agora Pode ser Sujeito A vontade De Deus E você Pode crer Em Deus E não crer Em Deus E em você Para resolver Seu problema Você pode Crer em Deus Exatamente agora E dizer Deus Eu não consigo Ser fértil Eu não consigo Dar à luz Esse sonho Mas eu creio Em ti E eu te peço Que o senhor Visite a minha vida Que o senhor Transforme Aquilo que é Impossível Para mim Que é um milagre Que é a minha Improdutividade Nos meus relacionamentos Interpessoais Na minha família Com a minha esposa Com o meu filho No meu trabalho No meu trabalho Nos meus sonhos Pessoais Senhor Eu não posso Transformar isso No milagre Que precisa acontecer Então eu entrego A minha vida Ao senhor E peço Senhor Deus Que a minha fé É em ti E que o senhor Supere A minha infertilidade A promessa De Deus De abençoar A sua vida Na pessoa De Jesus Ela vai se tornar Real Abra seu coração E Deus Que criou As estrelas Para refletir Sua promessa Infalível De que ele Quer Abençoar você Nesse final de ano Reserve um tempo Para olhar para os céus Reserve um tempo Para imaginar Que Deus Está em toda parte E que ele o ama E quer visitar O seu coração Que Deus o abençoe Que Deus a abençoe Senhor Nesse momento Eu dirijo A minha oração Por aqueles Que estão De fato Descrentes Sofridos Sem esperança De que o mundo mude Sem recursos Com uma ceia De Natal Pequena Que aconteceu Sabe pai E agora Talvez um pouco Desanimados Para o que vai acontecer Ao longo desse ano Eu peço Senhor Deus Que cada uma Dessas pessoas Possa levantar Os teus olhos Para o Senhor E ser abençoado Por ti E através De ti Senhor Deus Em nome De Jesus Pai Em nome De Jesus Cumpra a tua Palavra Na vida De cada um De nós Amém E agora Que a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor eterno De Deus o Pai E as consolações Do Espírito Santo Venham sobre vocês Agora e para todos Sempre Um feliz ano novo Firmado na promessa Do amor de Deus Para a sua vida Amor que não vai falhar Deus abençoe A você Um feliz ano novo E Quando Es minimal Do amor de Deus Amor de Deus No